Em relação à observação eleitoral, eu gostaria de fazer aqui duas afirmações muito claras. Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro nunca tomou parte nessa questão. Eu fui instado pelo ministro Fachin, me convidou, no mesmo dia que ele convidou o ministro da Justiça, ele me convidou também para conversar com ele, como presidente da corte, nós tivemos uma primeira boa conversa. Ele apresentou o plano de observação eleitoral, já era uma tradição brasileira receber, nós tivemos em 2018 a OEA, depois houve uma segunda reunião que o presidente do TSE, até muito gentilmente, me honrou com uma visita ao Itamaraty, estava lá acompanhado do ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que será, entendo, o próximo presidente do TSE, assim me informou o ministro Fachin, e nós, então, conversamos sobre aquela ideia dele. No primeiro momento, quando nós visitamos lá, deputada Perpeta, o presidente Fachin no TSE, eu disse a ele, da OEA, sugeri, inclusive, ele acatou essa sugestão, de que nós tivéssemos, por exemplo, a CPLP como observadora eleitoral, porque tem, como era desejo do TSE, um país europeu que é Portugal, mas eu acho, inclusive, que nós damos uma aula de democracia, aqui a nossa democracia vibrante, por exemplo, trazendo os países da África e Timor-Leste para acompanhar o processo brasileiro, e verificar como aqui podem se espelhar no Brasil, nesse sentido. E havia o desejo, efetivamente, do TSE naquele momento, e eu digo isso porque nós soltamos uma nota a esse respeito, e houve uma matéria na imprensa também sobre isso, acho que tem uma nota também do TSE, um desejo de convidar a União Europeia para observação eleitoral. Nesse momento, eu fiz uma ponderação, e eu acho que foi acatada, porque há outras organizações também, por exemplo, Carter Center, e outras, acho que o próprio Parla Sul, eu vejo isso tudo com muita naturalidade. Carter Center, por exemplo, faz um trabalho excelente, fez, em países onde eu servi, como, por exemplo, a Bolívia. Agora, na União Europeia, eu vi com certa estranheza, e inclusive foi objeto da minha nota, porque eu acho difícil que nós possamos ter, como observador eleitoral no Brasil, uma organização da qual nós não fazemos parte. porque isso envolve, claro, a nossa participação. E, segundo ponto, o fato de que a União Europeia não costuma desdobrar missões eleitorais para as eleições dos seus próprios membros. Nós tivemos recentemente a eleição em Portugal, eleição na Hungria, não houve lá uma missão eleitoral da União Europeia. Então, eu julgava que, nesse sentido, e manifestei muito respeitosamente essa posição ao ministro Fachin, que, diga-se de passagem, disse que queria atuar em acordo com o Itamaraty, ele estava de acordo, então, em deixar de lado, nesse momento, a visita ou o convite à missão da União Europeia, porque eu dizia, olha, era melhor a gente ficar, então. Isso aqui é o perfeito. Qual é a, como nós tivemos em 2018? Ou chamamos a CPLP, da qual nós fazemos membro, e é uma organização tão interessante, em que um país não faz fronteira com o outro. Você tem Guiné-Bissau, você tem Agó, você tem Moçambique, você tem Timor, você tem Portugal, você tem Cabo Verde, e as outras ONGs ali, outros que o TSE julgar por bem convidar. E, nesse sentido, essa foi uma decisão tomada no Ministério das Releções Exteriores, neste diálogo republicano, institucional, com o Tribunal Superior Eleitoral. Uau!